Ó, seguinte, esse aqui é um novo estilo de vídeo que eu vou tentar trazer aqui, se vocês gostarem, não esquece de deixar aquele like, que é a única forma que tem de vocês de me mostrar que tá gostando do vídeo, beleza? Então deixa o like aí, eu queria falar um pouco mais sobre o mouse e o headset, o pessoal tá perguntando se é bom, é bom sim, tem um outro 7.1, até eu falei, eu falei no vídeo lá, mas eu até cortei que isso aqui era botão de mutar e desmutar o microfone, mas não, ele é de ativar o 7.1 Então quando você ativa, aparece que ativa um bagulho que o áudio fica bem mais assim, realista, entendeu? Aí ele começa a vibrar também, ele não tem nada de vibrar aqui dentro, acredito eu, né? Mas ele, o áudio fica vibrando, depende de quando você atira, ele fica vibrando na tua cabeça assim, mó doideira, mano. E o mouse é bom para o caralho, você só tem aquela pegada, né? Você tem que acostumar com a pegada, igual eu tô ainda acostumando mais ou menos, mas é bom para o caralho também e recomendo muito. Então o link tá na descrição aí, ele tem um software de mexer nesse negocinho aqui, de fazer essas coisas coloridas aqui, e de mexer isso aqui é só para mexer no DPI mesmo, igual eu falei no vídeo lá. Enfim, quer saber mais? O link tá na descrição e é nóis, fica com o vídeo, tá bem legal, se vocês gostaram deixa o like e se comenta qual a sua opinião sobre o vídeo também, beleza? Tamo junto. Ô Igor, é você mesmo, Igor? Nossa, caralho, velho! Igor, caralho, mano! Porra, mano! Mano, salve aí, Igor. Salve, Igor. Oi, oi, tá falhando, tá falhando quando vocês falam. Não é ele não, ele não falou nada. Oi, oi. Oi, Igor. Desculpa, é que no meu embal normal eu coloquei para falar no 2, eu tô apertando igual uma anta aqui. Aqui tá configurado no U ainda, eu não sabia. Que merda. Pera aí, deixa eu trocar esse botão aqui, pelo amor de Deus, que não dá para me falar no U não. Beleza, agora eu acho que tá no 2. Que arminha doida, mano, na moral. Ah, vai se ferrar, eu ia hackear e ela me matou, mano. Porra. É do oeste. Porra, eu! No joelho, mano. Isso é pra ter isso. É, pode ser o Gohan também, ela fala muito do Gohan. É um engraçado, né? Desliga essa porra! Continue, continue, continue. Agora vai, moleque, agora vai! UUUUUUUUUU! Mapa novo é lindo, hein? Que ele vindo quebra! Não! Porra nenhuma, é blindado essa merda. Tô namorando o mapa. Porra, eu tava dando horror no mapa e tomei uma. Te vinguei, te vinguei, calma. Caralho, que merda, mano. Eu falei que eu ia morrer. Falei. Dá pra gente fazer, sabe o quê? O teste do defuso, mano. Tipo, por causa que você viu o esquema do defuso? Quando você tá de rapel, se matar o cara, o defuso vai cair ou vai ficar flutuando? Ah, eu não sei. Vamos embora pra esse teste, bora ver. Deve perder a partida. Solta o defuso pra ver o que acontece. Bora ver lá. É onde é que é o rapel, será? Forreu! Ô, Drago, dá o defuso aí, fazendo favor. Vai, dá pra soltar, dá pra soltar. Solta, solta. Caiu. Ah, ele cai na gradinha aí, pô. Ah, tem a gradinha aqui, ó. Ah, que merda. Pô, tem uma gradinha que dá pra andar aqui. Será que dá pra ir nesse jardim aí? Não, jardim não. Caralho, peguei uns caras no elevador aqui, descendo de rapel, moleque. Ah, toda hora é hackeia. Ah, merda! Tá tudo comigo aqui. Ah, velho, ganhado. Que bosta, mano. O cara não morreu na minha C4. Caraca, era um buraco aqui, ainda não é nada a ver, mano. Acho que ele vai entrar no meta, não. Ó, vamos por aqui, vamos por aqui. Um entrar diferente, Igor. Aí o... Aqui, ó. Ó, é gostoso o barulho dessa arma, hein. Ó, tem uma escadinha aqui, ó. Pra descer. Pra descer aqui. Eita porra. Eita porra. Caraca, você é desentrada doida, mano. Eu tô todo perdido aqui, mano. É tipo um sniper, tá ligado? Sério? Sério? Nossa, tem meu perigo. Tomei no cu! Pô, se quiser morrer, pode morrer. A gente faz mais uma de boa. Porra, sabe? Tem quanto tiro, velho? Caralho. Eu sou o esquilo com diabetes. Olha aí. Eu consegui. Eu voltei pro mês do ganho, impressão minha. Sim. Morreu! Que merda, hein, mano. E aí E aí E aí E aí